O quadro do Anjo foi um quadro que eu pensei muito, idealizei muito, fiz alguns croquis, coisas que eu geralmente não faço nos meus quadros, são esquetes, porque eu tive medo realmente de não ser bem interpretado e de não passar aquilo que eu realmente queria, daquilo que eu tinha lido do que é a Tati. E eu fiz o quadro com os esquetes todos e tal, a parte de pintura, eu entrei para o ateliê e praticamente fiz ali um transe, que eu fiquei quatro dias fazendo aquele quadro. E a ideia era que eu conseguisse passar, desconstruir esses arquétipos, a ideia que a gente tem de infantilizar o tempo inteiro, de coisinha e tal. Porque quando a gente infantiliza, a gente está fazendo um jogo de poder, a gente não está dando autonomia, a gente está tirando autonomia. E quando a gente ou infantiliza ou mitifica, quando a gente mitifica, a gente coloca num lugar, na prateleira comum em que a gente vai lá e vê de vez em quando. E diz que, ah, Deus nos deu um anjinho e tal. E que eu entendi que a Tati falava para mim, mesmo sem estar pessoalmente assim, olha, eu não sou seu anjo. Eu sou uma mulher com desejos, com defeitos. Eu sou um ser humano que tem as minhas limitações como qualquer um de vocês. Eu não preciso disso. Então vocês me dão essas asas aí e eu dessas asas tiro uma pena e escrevo o meu destino. Aquele quadro é isso. Quem escreve o meu destino sou eu. Você pode até imaginar como eu sou. Tudo bem, isso é a sua forma de pensar. Mas quem escreve o meu destino sou eu. O artista, ele é um instrumento, na verdade. Ele é um instrumento em que o seu papel é traduzir a vida para a humanidade. Porque viver é pouco demais sem a arte. E aí Obrigado.